Música Curso de manutenção e suporte à informática. A nossa disciplina é manutenção de computadores 2. Essa é a aula 3 com a professora Márcia Leal. Roteiro da aula. O roteiro da aula de hoje é Software de análise e monitoramento, CPU-Z. Conhecendo o CPU-Z e o funcionamento. Bem, pessoal, o CPU-Z é um software gratuito para Android e Windows, mas não há versão para Mac. Ele possui um recurso simples e útil para saber qual processador a ser utilizado, qual o tipo e a quantidade de memória RAM, além de algumas outras informações relacionadas ao computador. Esse software é ideal para exibir as informações relativas ao processador, a placa-mãe, chipset e as memórias. O recurso é fácil de usar, também é pequeno e ainda é gratuito. É um programa que nos traz informações detalhadas e as características acerca de gráficos, que é importante para quem joga ou usa programas como Photoshop, e que precisa de uma memória gráfica específica. Se você ainda não possui o CPU-Z, é possível baixar ele no seu computador, acessando a página cpuid.com, onde você pode baixar gratuitamente esse software. Nessa figura mostra a página inicial do cpuid.com. O funcionamento. Por ser um executável, ele não precisa de instalação. Basta clicar duas vezes no item de 32 ou de 64 bits, dependendo do seu sistema operacional. E também tem a versão de portabilidade de software. Basta você fazer o download para descobrir as informações do processador, a versão do Windows, entre outros. A última atualização desse software foi em agosto de 2018. O programa é dividido no esquema de abas. A navegação se torna extremamente fácil de usar, como vocês podem ver na figura a seguir. Funcionamento. Em apenas uma das telas, é exibida todas as informações referentes a um item. A primeira aba, que é a aba da CPU, vai trazer o nome do processador, a velocidade, a família, além de outras informações referentes à CPU. Notem que onde está destacado em vermelho na figura ao lado, mostra que o processador é compatível com sistemas operacionais de 64 bits, como a maioria dos computadores atualmente. E mais abaixo, no bloco, ele vai te mostrar a velocidade real. E ela vai mudando de acordo com os processos não estáticos realizados pelo computador. E como a gente sabe, todas as CPUs, elas trazem uma memória cache. Que o nosso processador, ele vai utilizar para realizar as tarefas de maneira mais rápida. Então, o CPUs, ele também traz a aba cache. E ela vai mostrar os detalhes sobre a memória cache, informando o modo de operação, dados como o tamanho, a velocidade, e a descrição da cache 1, da cache 2, cache 3, L3. Já na aba mainboard, vai mostrar a empresa que fabricou o computador, com o modelo do chip, a interface e mais informações gerais da placa-mãe. Mais embaixo tem o bloco BIOS, onde temos a brand, que é o tipo, version, que é a versão, date, que é a data, e informações necessárias referentes sobre a BIOS. No caso da figura em questão, o fabricante é a Gigabyte Technology Company, que é uma empresa bem conhecida por suas placas-mães. E o modelo dessa BIOS em questão, ela é o modelo EX58 Extreme. E com esse modelo podemos encontrar os drives nos sites oficiais ou nos sites especializados em download. O fabricante da BIOS é a Harvard Software, e a versão mostrada é de 29 de nove de 2009, mas ela pode ser atualizada ou também ela pode ser mudada. Temos também a aba Memory, onde na aba Memory o usuário pode ter acesso a todas as informações sobre a memória RAM. Elas são necessárias, por exemplo, caso o usuário queira adicionar mais memória no computador. Também ela pode informar o tamanho total da memória, frequência, ciclos, entre outros. Esta aba é muito interessante, pois ela nos dá informações da memória RAM, qual o seu tamanho, qual o seu tipo, e no caso da figura em questão, ela é uma memória DDR3, que é uma memória de tecnologia ainda atual, e o seu tamanho é de 6 GB. Na parte de timings, nós temos a frequência da velocidade da memória RAM, que no caso é de 664.9 MHz, e essa velocidade varia de acordo com os processos realizados no computador. Antes de irmos para a última aba, vamos falar rapidamente sobre a guia SPD. Nessa guia, nós podemos ver a marca do fabricante, as frequências e as voltagens, além de todas as informações sobre a memória RAM. A última aba é a aba About, e ela vai mostrar para o usuário as informações do software, com a versão completa do Windows, o Surface Pack, a versão do DirectX, além disso, é possível salvar uma versão em modo texto, com todas as informações para você poder imprimir. Nós vimos na aula de hoje que o CPU-Z é um aplicativo que fornece todas as informações a respeito do processador, da placa-mãe, da cache, e da memória de seu microcomputador. Ele é um software muito simples de se usar, e não é necessário nem instalar, basta descompactá-lo. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, e aqui nós terminamos mais uma videoaula da disciplina de manutenção de computadores 2. Até mais, bom estudo!